Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Nada mais justo do que registrar o agradecimento, dando salve para todos que comentaram aqui dentro do canal Balde Sacana no Yotovas. Então esse é o meu especial de fim de ano, roda a vinheta. E aí seus palcos, beleza? Esse é o quadro Chutando Balde. E o meu especial de fim de ano é fazendo um agradecimento em vídeo registrando esses momentos para vocês. Ok? Então se você comentou, o seu nome está nessa lista aqui nesse vídeo. Lembrando que não escapou nenhum, nenhum nome mesmo, nem ninguém escapou. Porque eu fiz outros vídeos no decorrer do ano de 2016. Eu fiz e agradeci todo mundo sem deixar ninguém de fora. E antes de começar eu quero deixar bem claro que você já prestar atenção, né? Quem me acompanha aí sempre nos vídeos sabe que eu não tenho preguiça algum. Faço vídeo todos os dias, a quase toda hora. Então se for algum vídeo que não é do seu interesse e não precisa assistir, aguarde um do seu interesse. Porque eu lanço vídeos de diversos quadros todos os dias, a quase toda hora. Beleza? A quase toda hora. Porque eu mesmo, eu penso assim, eu, no meu caso, tá? Eu sou inscrito de canais apenas que posta vídeos todos os dias. Cara, 30 dias, eu já fui inscrito de canal que passa mais de 30 dias sem postar um vídeo. Tem canal aí que passa 6 meses sem postar vídeo. Eu não sou inscrito desse tipo de canal. Porque eu gosto de conteúdo, eu quero assistir vídeos, eu quero novidades a cada vez mais. Não tem desculpa. 30 dias, cara, dá pra... É tempo suficiente pra postar um vídeo. Eu mesmo não aceito desculpa em falar Ah, não, é que não sei o que, teve isso, teve aquilo. Cara, eu posto vídeo todos os dias, a quase toda hora. Como que não dá tempo? É só se dedicar pra valer, igual eu faço aqui e pronto. Então vocês já sabem, né? Que eu não sou inscrito em canais que demoram a postar vídeo. E sempre tento trazer mais e mais, cada vez mais, conteúdo aqui pra vocês. Porque vocês merecem. Então, sem mais inovação, bora! Um salve! Tudo de bom para o Bruno Senna. Cleusa Gomes. Danone. Deusimar Gomes. Dexter Royale. Gabriel Guidotti. O Gabriel aí é muito bacana. Show de bola. A gente conversa bastante aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua participação, pelos comentários, Gabriel. Isso me ajuda muito. Sucesso pra nós e feliz 2017 pra você. Gustavo ZKY. Jaú Vitor. Julia Mio. Júnior Caete. Lucas Torquato. Murilo C. Dias. Paula Prado. Rafaela Dias. Rosana Matos. Vinícius Reis. O Altair Vicente. Acabou? Acabou? Tem mais? Não? Então, feliz 2017 pra você. Como eu já falei, vídeo todos os dias, a quase toda hora, de diversos quadros aqui. Tá? Afinal, não foi só você que veio pra cá. Teve outra galera aí de outros quadros, que é o quadro de cidades, entre outros aí. Então, eu tenho que fazer vídeos variados pra deixar todos satisfeitos. Basta ter paciência e assistir o quadro, o vídeo, do seu gosto. Beleza? Porque quem manda aqui na programação, certeza que é você. Mas devemos entender que não só tem você aqui no canal, tem outras pessoas também. Então, a gente vai trazer cada vez mais conteúdo, sem parar, aqui no canal, no ano de 2017. Tudo de bom, galera? Show de bola. Feliz 2017 pra vocês. E vamos ver, né, se a gente consegue bater a meta nesse 2017. Porque 2016 foi foda. Não consegui bater a meta que eu queria, conseguindo, mas não conseguindo, mas não consegui. E eu acho que vocês entenderam. Então, vamos ver se em 2017 a gente vai conseguir. Acho meio difícil, porque a concorrência aqui nessa bagaça é grande. E os meus vídeos são bem editados. Dá um trabalho da porra pra fazer um trabalho mesmo. Dá um trabalho. Que vocês nem imaginam tanto. Porque os meus vídeos são de alta qualidade, de áudio e vídeo. E espero que vocês entendam pela demora de eu postar os vídeos. Que não é mais de 24 horas, mas faz parte, ok? Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado. Falou. Boa noite. 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 Boa noite.